Nem Toda Água do Mar, de Moacir Braga, foi uma gravação de José Orlando. A queda dele, foi embora, ressentimento em meu peito mora, foi embora, ressentimento em meu peito mora. Vem partir um grande amor, é uma dor que não se esquece, mas implora o Criador, toda noite em minha prece. Foi embora, ressentimento em meu peito mora. Foi embora, ressentimento em meu peito mora. Nem Toda Água do Mar, rolando nos olhos meus, não deixava toda a água que deixou. A queda dele, foi embora, ressentimento em meu peito mora. 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 E fora, ressentimento em meu peito mora. Legenda Adriana Zanotto